Você já fez um tour por onde a cidade de São Paulo começou? Vou te ensinar a fazer esse passeio pelo Triângulo SP. Saia da Estação São Bento na Linha Azul, já na Rua São Bento. Ali tem uma das pontas do Triângulo, o Largo, que tem o Mosteiro São Bento. Siga a Rua São Bento, passe pela Praça Antônio Prado, conhecida como a Praça do Coreto, pelo Farol Santander, pelo Edifício Martinelli, siga até a Praça do Patriarca, veja o Edifício Matarazzo, o Viaduto do Chá e o Teatro Municipal. Siga então na São Bento até sair na Igreja de São Francisco, que é a outra ponta do Triângulo. Ali veja a Faculdade de Direito da USP, siga pela Rua Benjamin Constant e passe ao lado da Catedral da Sé, da Praça da Sé do Marco Zero e vire na Rua Boa Vista, que é a outra ponta do Triângulo. Conheça o Pátio do Colégio, passe pelo Impostômetro, pela Ladeira Porto Geral, que cruza a Rua 25 de Março e termine seu tour curtindo o Festival do Café.